PANICO! 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 Vai começar mais uma cosqueira É o PANICO! Puxa a escada e abra a torneira Vem fazer cocô! Quem for menino tira o sapato E vai sentando bem no chão Se for menina fica pelada E fica no colchão PANICOZENHO! PANICOZENTA! Vai começar o PANICOZENHO! Tira a mãozinha, forma solita E pega no meu PANICOZENHO! 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 Programa PANICO em todo o Brasil Hoje é quinta-feira, 21 de fevereiro de 2008 O nosso Robert de hoje é Sóstenes Sóstenes Silva de Souza Tem 36 anos e habita A região de São Bernardo de Campo Olha, uma parte boa do ABC Exatamente Ele vende imóveis Qual é a região mais cara de São Bernardo? O ABC Não é imóveis Pensei que fosse imóveis Não é imóveis Cadeira Roupeiros Fale-me sobre os móveis rústicos do imbu Olha, não é imbu, é São Bernardo do Campo Putz! Foi meio ignorante Foi meio ignorante Eu quero que você Meio Que me fale a respeito dos móveis rústicos Do imbu Olha, uma beleza incomparável Aqueles móveis, né? Só que eu não trabalho com aqueles tipos de móveis Pufs do imbu Pufs do imbu Pufs do imbu As carrancas do imbu Carrancas do imbu Não, os móveis que eu trabalho assim são uns móveis planejados, super bacana Mas não são dos tipos do imbu Móveis dos tipos do imbu Super bacana Cozinha Não, não, cozinha não Só dormitórios e sala de jantar Um gabinete Gabinete Não, gabinete não trabalha Não trabalha com gabinete Não trabalha com gabinete Não trabalha com gabinete Um aparador Aparador não trabalha Olha, tipo irmãos Campana Muito bem Então muito obrigado pela sua presença Boa, boa Por que que todo marceneiro rouba é ladrão? Não é ladrão não A hora que o nego vai dar o orçamento é uma facada no rinfe Por que, bola? Aquela mesinha, dois pés, uma tábua em cima é dois conto e meio É Você não entende É para mim, gente Você tem que pesquisar Não, é É o seguinte Depende da loja, né? Às vezes na minha rua onde vende móveis Você compra o mesmo material Às vezes dois mil reais de diferença Puxadores importados Banhados a ouro Isso Às vezes o pessoal fala que aglomerado não é madeira, né? Daí a gente fala, né? Mas carne moída não é carne, né? É isso aí Ó, eu adorei isso Hambúrguer é carne Muito bem Muito bem Sócio de Silva de Souza O nosso vendedor de móveis Hoje aqui não pode Gabiru Você não tem mais notícia? Só o maior Hã? Eu tenho a notícia maior Só o quê? Maior Maior o quê? Não, mas eu não quero essa Eu quero notícia quente Notícia do dia Quente e fofoca, não Amado, pega de ontem Claro que não, peguei de hoje Isso é notícia boa, Gabiru Contra o V Ó, falou que é de hoje Vai, lê aí Só pra gente ver, vai Contra o V Piloto de Estocar Faz denúncia Isso aqui não tem nada Valores difíceis Zico defende Edu Dracena Após gol do Fernando Ah, mas não é Mas o Gabiru já enjoou Com isso aqui, Gabiru Pois é, eu tenho uma fantástica Uma notícia de hoje Quente Quentíssima Uma bomba Uma bomba jornalista Vai lá, Gabiru Eu não tenho nenhuma Eu não tenho nenhuma Você acabou de falar que tem? O que que você tem? Não tenho nenhuma Nenhuma Você parece louco, velho Eu não tenho nenhuma 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 Então beleza Se você deixar amanhã Eu trago tudo bonitinho depois Ó Não, eu preciso de hoje Não, eu sei Mas se você falar Não, eu vou dar a notícia Vocês vão dar as questões Vocês acham que é melhor Tá esquisito Então eu vou pegar aqui Eclipse Lunar A gente vai questionar Fale-me sobre Eclipse Lunar Eclipse da Lua Que aconteceu ontem Quando é que é o próximo? Quando foi o Eclipse? Eu não Eu não Nossa, que planeta você vive? Você não sabe que Netuno Eu não sabia, Emílio Morte O acidente do barco Exatamente No Manaus Nove pessoas Não tá sabendo Não Como é que você não tá sabendo? Você não ouve a rádio? Você não sabe nada, Gabiru Eu fico no estúdio, vinte e quatro horas É, é, dois e sete Tá bom, então tá Então, então Vou começar a me antenar agora Palavras de otimismo com o bebê gigante Palavras de otimismo com o bebê gigante Esse é o famoso 16 toneladas Meu bolinho de milho cheiroso Buzuzu Vai, vai, vai Ponto Bolo de milho Bolo de milho Bolo de milho Vamos lá Bolo de milho Bolo de milho Bolo de milho Bolo de milho é bom, hein? Cove com vida Quem você convidou? Cove com vida Emílio, hoje acho que nós resolvemos um problema Amoroso? Quase uma década desse programa Paulinho Rola vai conhecer Christian Pio Mas eu já sou casado, gente Não interessa, pode trocar Não, você vai trocar tudo O amor está no ar Eu vou namorar alguém de Itaiaien Se fosse Maria Dias Há seis meses atrás Você não pode ser preconceituoso, não Era igual, cara Não era, não Eu não tinha olhos verdes Não fala assim, gente Vai lá, meu príncipe, piada Príncipe que nada Bom, bom mesmo, mesmo É o lobo mau, mau Que te ouve melhor Te vê melhor Ainda te come Sua bichinha Nossa, tu te ouviu, viu? Que é isso, Gabiru? Você viu o que aconteceu? É, processo Não Pela primeira vez, atenção Que? Bora, que multa, hein? Jovem Jovem é multado por ofender gay E chamá-lo de viado em São Paulo 14 mil Quatrocentos Ou melhor A multa Foi de 14 mil Oitocentos e oitenta reais Pela Secretaria de Justiça do Estado Pô Viu meu pé Um jovem de Pontal De Pontal São Paulo Ponta Grossa Chamou o cara Deu um tapa também O negócio foi feio O negócio foi feio O negócio foi feio Deu um tapa Mas foi só isso Vou processar a manda Ó Depois eu vou ler essa nota aqui pra vocês E vou querer saber a opinião de vocês Vocês que são Vocês que são pessoas Formadores de opinião, né? Formadores de opinião É, dessa coisa do politicamente correto também É, sei lá Há limites também Não é limites O cara picou a mão no outro Bateu? Mas o que a Bibinha fez? Ela cantou? Ela tava na dela Porque também tem Biba Trevida, né, colega? Tem saber a história, né? Muito bom Então daqui a pouquinho Daqui a pouquinho a gente volta Hoje Paulinho rola aqui no PAN As Mulher da Lentir Vou fazer um mil que chegue Elas são tão belas Vou comer suas panelas O sol vinte é mal Vou fazer tão mal de indag Já está na hora Meu nome é Sônia Sou advogada Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Seu jeito todo especial de ser Fico louca com você Te amo Por isso que eu ouço Pânico Sempre, sempre Tchau Ai meu Deus Ai meu Deus Tchau 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 Estamos de volta aqui pela Jovem Pan Esse é o Pânico Por favor, por gentileza Vou ver aqui o blog Vou entrar aqui o blog Evandro, fica do lado dele, é melhor Pânico na internet.com.br Por enquanto não Por favor, senta aqui Senta lá Agora vocês me colocam aí, né? Cienticamente é o lugar da Sabrina É o meu namorado É o meu namorado Quando a Sabrina chegar Você sai daqui e vai pra aí, certo? Muito bem Você pode acessar www.pânico na internet.com.br Porque senhoras e senhores Arrumamos o companheiro Diretamente de Itanhaém Ele Que precisa de um companheiro Ele que agora é dono de um brechó Aqui está ele Paulinho Olá Eu quero ir embora Eu tava morrendo de saudade de vocês Olha Itanhaém inteiro Mandou um abraço pra vocês Onde? 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 O pessoal do posto onde eu moro Só não me diga Itanhaém 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 Olha o pessoal do posto da BR Nossa, quando eu passo ali Que eu moro perto desse posto aí Por do sol BR Mas os frentistas todo dia falam Olha o nível Manda um abraço pra gente Manda um abraço pra gente Então aqui já estou mandando Muito obrigado Então graças a Deus Montei meu brechó Não arrumava emprego em Itanhaém Por causa do preconceito Onde eu ia levar o currículo Não conseguia emprego Aí meus vizinhos me ajudaram Meus amigos E eu montei um brechózinho Estou ganhando roupas Até aceito doações Opa, vou te dar umas colega É, que eu só tenho roupa de mulher No meu brechó Não tenho roupa de homem Você não pode ser de homem Então eu estou precisando Manda pra rua Julio Pires 279 E tá aí aí Só grifes nacionais Pelos TEDx Só grifes nacionais Que eu não uso mais Eu estou agora numa fase mais dout E eu gostaria que você fosse lá um dia Viu fazer uma matéria Aí é mais difícil colega E hoje eu vim com o objetivo De dar um beijo na boca dele Tá bom Opa É isso aí Eu vou sair daqui sem isso Eu prefiro beijar Regina Casier Porque ele é um bofe Eu vi uma foto dele na internet Ele tem uma bundinha muito gostosa E aí, beleza O amor de Deus Paulinho, Paulinho Nossa, você é muito gostoso Paulinho, Paulinho Não vai dar certo, a gente é tão queca Paulinho tá excitado Paulinho Não Contenha-se Contenha-se Paulinho, eu quero... Você ainda coloca ele do meu lado? Peraí Como é que você quer que eu me contenha? Peraí, calma Tchau Dez anos que eu me queimo Dez anos que eu acho Dez anos que eu acho Vamos entender Vamos conversar sério Vamos conversar sério E a sua mãe? Minha mãe faleceu já faz 3 anos Passei por uma fase muito difícil Aí comecei a ir numa igreja evangélica Aceitei Jesus E Jesus... Você virou evangélico? Não, não sou fanático Vou na igreja quando eu quero Tá Agradeço Até no domingo Eu tava com tantas saudades do Carioca Eu levei uma foto Do pastor orar Foi isso que atrasou ontem a matéria Olha E quando ele me ligou O Daniel, eu não acreditei Falei, nossa como meu Deus é tremendo Peraí, e você montou o brechó? Montei o brechó Com a ajuda de amigos, de vizinhos O que que tem no seu brechó? Ganhei muitas roupas Fiz mais um brechó chique, né? Mais... Um brechó chique em Itanhaém Graças a Deus, tá tudo bem Não posso reclamar O que que tem de chique lá? Olha, eu ganhei muitas roupas de grife Como o Christian falou, né? Por exemplo? Tenho uma amizade chique em Itanhaém Por exemplo? Olha, saias, calças Imagem A grife, a grife É fórum Tá É nacional Mas é falseta O que mais? Agora não me lembro o nome Zumpi Exatamente Zumpi Qual a peça mais cara que tem no seu brechó? Ah, são calças da Zumpi que eu estou vendendo a uns 15 reais 15 reais? Cadê o lucro, colega? Mas, meu bem, em frente da minha casa, eu não pago aluguel da loja É falseta, né, meu? No capricho à toa tá 29, uma Zumpi, o Brechó Mas você não vai comparar Itanhaém com uma São Paulo Lá o pessoal vive de salário Peraí, deixa eu entender, deixa eu entender E o seu brechó é na sua casa? Em frente à minha casa Daqui a pouco Só pagam o imposto para a prefeitura de Itanhaém Você tem certeza? Inclusive o prefeito, o senhor João Forcel, por favor, diminua a cidade Você tem certeza? A senhora nós vamos pedir uma vistoria da prefeitura Não, claro, já está tudo certo Uma vistoria da prefeitura E o lacramento? Qual é o endereço? É Rua Júlio Pires, 279 Itanhaém Centro Então eu pediria para que a prefeitura agora Não, já está tudo certo Os bombeiros Os bombeiros, vê se está tudo o negócio de fogo Eu paguei taxas até demais Porque é um brechózinho de 4x4 Quanto você paga de taxa? Muito pequenininho Quanto você paga de taxa? Quanto você paga de taxa? Ah, eu não posso falar Porque eu quero que o prefeito faça um abatimento Não tem abatimento Não tem abatimento Não tem abatimento Que biba trucosa Não, é o seguinte Nós vamos começar o programa agora Abraça ele Nós vamos começar agora Pessoal da imprensa, Alfredo Querem que vocês vão lá fazer Quero que vocês vão lá Na praia do Sonho fazer aquela matéria Praia do Sonho também É Só se você for comigo, Paulinha De sanguinha Só se você for comigo, Paulinha Muito bem Muito bem Então hoje você pode mandar as perguntas Para o Paulinho Que vai estar aqui E com a presença de Christian Pior Ele é lindo Oh, beleza Você acha ele bonito? Ele tem um corpo maravilhoso Que isso? Agora vai Agora vai Agora vai Você está me espiando calango de muro Que isso? Muito bem Então mande a sua pergunta Panico na internet Ponto com Ponto com Juliano Programa Pânico recebendo Paulinho Rola Adorei o fundo musical Você tem um bom gosto, viu, Emília? Você gostou, Paulinha? Ai, adorei Aliás, tudo em você eu adoro Muito obrigado, Paulinha A recíproca é verdadeira Muito obrigado E o sinismo também Eu sou muito contente de estar aqui com vocês Paulinho Rola é uma pessoa muito querida desse programa Muito obrigado Paulinho Rola é um Robert em pessoa Muito obrigado Paulinho Rola gosta de aparecer Gosto Paulinho Rola já esteve no programa de Márcia Goldsmith Vários Não, essa nunca me convidou Nunca Paulinho Rola já esteve no programa do Ratinho Esse sim, foi o primeiro programa que eu apareci O que que você fazia lá no programa do Ratinho? Ah, eu fui a procura de um companheiro Aí o Ratinho gostou de mim, elogiou meus olhos E aí ele contou a audiência, deu um bom e bote Você acha que você está dando um bom e bote? Ah, eu dou E se eu te falar que nós estamos em último lugar em audiência? Ah, eu não acredito Então vou te mostrar Itaiaen história Só lá Todo domingo Só lá Todo domingo É Pânico na TV Paulinho, você foi mais onde? Que programa? Aí eu fui só no Ratinho três vezes Fiz um clipe maravilhoso nas praias de Itaiaien Mas depois eu... Que música que você fez nesse clipe? Mas você fez o clipe o que? Pra arrumar o companheiro Pra arrumar o companheiro De sanguinha branca, com uma canga, um chapéuzinho Nossa Bora Aí eu deitava na areia Andava pelas pedras Andava aonde? Pelas pedras Imagina a cena, meu Tá E aí Enche de piche, né? Porque ela é cheia de piche É, uma frase As pedras Tem piche Vem lá do estuário lá de Santo Exatamente Do canal da Petrobras Depois um dia A produção do Gasparetto me ligou Eu fui Dei 7.9 Quanto? 7.9 Nossa, ó 7 Tá podendo, colega Essa aí abaixou pra 5 pontos Alguma coisinha Então aí Já é uma prova como do Ibope A Márcia Godimit está me perdendo Quem? Quem está te perdendo? Não sou eu que estou perdendo ela Quem? Márcia Godimit Márcia Godimit Márcia Godimit Márcia Godimit, né? Na minha casa Aí um dia eles me convidaram Você quer vir aqui Gravar pra gente Num quiosque de GLS Em São Vicente Tem quiosque? Como é que chama o quiosque? Quiosque da Cris É o mais famoso lá E lá? GLS Fui, ficou muito legal a gravação Eu posso trazer pra vocês verem Não, não, não Até eu quero mandar um abraço Pros meninos Eles são muito gentis O Márcia Deus E o Thiago São muito gentis Maravilhosos Agora eu quero saber o seguinte Agora eu quero saber o seguinte O que foi? O Matheus Fala muito em você Matheus Você tá aí, meu? Paulinho Ele mastiga as palavras Paulinho Qual é a sua bicho? O que que você quer, colega? Qual é a sua bicho? Um companheiro É meu sonho Aí, ó Deu lado Mas você acha que assim Procurando na rádio, na TV Você acha que alguém vai falar Quero ser companheiro O que acontece, colega? De repente você tá assim Comprando um sorvete Você cruza um olhar E ali rola Numa cidade grande, né meu bem? Eu vim de Uberaba Se eu morasse aqui em São Paulo Já tinha arrumado Eu adoro São Paulo E por que que você nunca Tentou a sorte aqui, Paulinho? Por que? Porque tudo é difícil Tudo é difícil Sim, na vida tudo é difícil Entendeu? Moro sozinho numa casa Já facilita Como é que eu vou deixar Minha casa sozinha Vim pra São Paulo Teria que alugar Teria que vender Então tem muita Muitos empecilhos, não é? Chegar numa cidade grande Começar tudo do zero Não conheço ninguém Gente, não é verdade Eu vou ficar muito perdida Mas preciso de alguém que me apoie Vem morar Vem morar comigo Não é verdade? De cara Se você quer morar com alguém sozinho Você não pode vir Gato Quanto é um aluguel aqui? Eu não vou morar na periferia de São Paulo Ele quer boa vida Não, não Não, não Deixa o Emílio falar Pera aí Eu sei o que o Paulinho quer Pois não Todo mundo sobe O que o Paulinho quer? É alguém que cuide dele Que o sustente Por isso Não, não Ele quer o sobrenome Se eu fosse uma bicha vagabunda Eu não montava um brechó Não acho mesmo Viu, Cristiano? Então nunca nenhum homem me sustentou Eu nunca rodei bolsinha lá em Taiaien É o seguinte Deixa eu falar Uma vida dignamente Sempre vende calcinha Sempre vende Natura Sabonete Exatamente Então Eu não quero ninguém que me sustente Deixa eu falar Se não estaria Mas é verdade Se não estaria me prostituindo Eu sei Nós gostamos de você Obrigado Eu não tenho vergonha de falar Porque eu acho que todo trabalho é honesto Vender calcinha Vender perfume Vender sabonete Onde? Onde você vende? De porta em porta Mas em que cidade? Que cidade? Por isso que eu dou audiência do Ibope Quando eu apareço na televisão todo mundo fala Que cidade? Que cidade você vende? Que cidade você vende? Itaiaiei Itaiaiei Por isso que hoje Deus me deu uma loja Porque eu sou muito batalhador Deixa eu falar Deixa eu falar Sério O Cristian está disposto a trazê-lo para o APD Verdade Verdade Ele falou uma honra Você vai ficar morando lá Ele está procurou agora Ele tem um procurou Você fica de boa Vamos fazer o reality Você fica de convidado O Cristian é muito bom para receber horas Eu posso esclarecer Eu tenho um quarto Eu estou morando agora Comprei um apartamento de três quartos agora E tem um que é bacaninha Tem janela Que é de dependências de... Você pode ficar lá por enquanto Não, não vai falar Ele está me humilhando Gente, porque eu não estou humilhando Um é para mim O outro é para mim O outro é no meu closet com minhas roupas E o outro é com meus discos e livros Não tem Então no outro Aí eu preciso de alguém para fazer Depósito de... No banco e no supermercado Você usa do Office Boy Eu topo, claro E eu estou pagando 1.200 com carteira assinada Tá ótimo, mas tem um cachezinho à parte, né? Do que? É Gata, vou te dar 1.200 com carteira assinada Não, mas você não entendeu Você vai andar com motorista Eu quero uma gorjetinha Ele quer dar uma pega Ele quer uma gorjeta Não, eu sou casado I can't Mas não posso Ah, tá bom Ô Paulinho Você não vai resistir o meu charme Não é Você só me dá uma chance Não, você não faz... Eu tenho certeza que você vai fazer isso Imagina isso Você não faz meu tipo Será? Eu gosto de uma coisa mais Emílio Santiago, entendeu? Mas tudo a gente se resolve na cama, né meu bem? Você tem que me dar uma chance São duas panquecas juntas, não vai dar certo, colega É, mas eu garanto meu taco Não vai dar certo, colega Você vai se apaixonar Eu sou mais mulher que a senhora Não vai dar certo, menina Mas que signo você é? Sagitário Ah, Sagitário é Ares é fogo Eu sou fogueta Você é muito fogueta Ah, colega Ares e aquário Nossa, aquário também é muito bom Não é Eu posso te dar essa chance de arrumar Eu posso... Eu te pago isso, 1.200 Ótimo Você mora lá, assina sua carteira Tem o Roger que é meu motorista Que tirava a prática para o supermercado Só quero chegar em casa e ter tudo pronto E não ter dor de cabeça Consigo que você entre nas boates de graça Que eu tenho contatos Você pode aparecer no pânico de vez em quando Que eu falo com o Emílio Claro, eu tenho o maior prazer de participar no seu quadro Mas aí você vai fechar a loja, Paulinho? Não, que participar do quadro Ah, eu alugo, né? Não tem quadro, né? Tem quadro nenhum Quadro tem lá no museu Tem quadro aqui, não Não vem com quadro Desculpa Todo mundo quer quadro Você vai ser mordomo do Cristian Não tem quadro Você topa? 1.200, tá bom? Vamos fazer um teste Ah, você não paga para morar Não paga para comer comida da boa Você vai tomar do meu iogurte Comer do meu sucrilho É Sorver do meu chão Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você, meu querido Cristian Fala Você que conhece o negócio O universo O Paulinho Rola já é um senhor Uhum Não é? Uhum Já é um senhor Mas ele também não é nenhum garotinho Mas eu tenho dinheiro para botox Acho que a idade aqui bateu Bateu nada, gata Pera aí, Pera aí, Pera aí, Paulinho Eu tenho um pé de galinha, meu bem Não, não, não Eu não estou desmerecendo Eu não estou desmerecendo Não estou desmerecendo ninguém aqui Certo? Nem você, nem ele Eu só estou Eu só estou questionando A respeito de você abandonar a sua vida A sua loja É uma vida simples É um brechó Tem o brechó Mas ali eu tiro o meu pão de cada dia Exatamente O brechó está operando Mas já está enraizado lá Já está Está bem lá Paulo enrola, Paulo enrola Vamos no brechó Todo mundo te conhece Todo mundo conhece Isso é, Paulo Se você quiser eu faço propaganda do brechó aqui Muito obrigado Certo? Você pode fazer Quer fazer a propaganda do brechó? Pode fazer Eu já falei O brechó fica na entrada de Itaiaien Na rua Júlio Pires 279 E qual é o nome? Centro Itaiaien Paulinho fechou Que graças a Deus eu moro num bairro muito bom Moro no centro da cidade Qual o nome do brechó? Por isso que eu estou falando Eu não vou sair do centro da Itaiaien Para vir para uma periferia em São Paulo Querida eu moro na Vila Madalena Meu bem Que é um bairro boheme muito chique Tipo uma ré em Paris Então você me leva para conhecer Que eu não conheço São Paulo Por que? Você quer conviver? Eu acho uma cidade maravilhosa Como já é um brechó Paulinho? Eu estou falando o seguinte Brechó do Paulinho Fashion Porque eu já desfilei Eu já fiz vários eventos na cidade de Itaiaien Eu fazia Garota Verão Eu acho que tem que vender os postos O prefeito montava uma passarela na praia E eu ensaiava as meninas Garota Verão Mas dava pivô? Eu sou muito conhecido em Itaiaien Você dava pivô na passarela Você faz aquela coisa mais moderna, Gisele? Fazia aquele desfile antigo com pivô, pivô, pivô Olha, eu tenho meu book que eu posso trazer para você ver Puto nosso O Carioca já viu Eu já fiz um desfileiro Eu fiz Miss Peruíbe Eu fiz Miss Registro Em toda a Baixada Vale do Ribeira Todo mundo me conhece Miss Graal Madivere Recebi vários cartões de prata dos prefeitos Peraí, peraí, peraí Você tentou ser modelo quando você era mais jovem? Tentei, mas não tem campo para isso na cidade onde eu moro, né? Então Aí a idade foi chegando Eu já estou com quarenta Porra, né? Tá bem, né? Então, ô Paulinho Obrigado Ô Paulinho Você acha, Christian, você acha Porque o Paulinho O Paulinho é o meio durango Uhum Não é um cara que tem a bala Uhum Não entendi Você não tem a bufa, a grana Pobrezinho Não, não é pobre Poco onzinho Força de vontade eu tenho Você não é pobre Você mantém sua vida dignamente Eu não peço nada para ninguém Tem casa própria Exatamente Tem a casa dele Morava, cuidava da mãe Eu tenho muito orgulho de mim Muito orgulho mesmo Isso é importante Minha mãe morreu com noventa anos na minha mão Eu sei Eu sei da sua história Você já contou 30 vezes Mas deixa eu falar Deixa eu falar Não faz a triste A triste não vende Faz a legal Faz que nem eu Eu vou na Márcia O pastor vai me levar na Márcia Sem Márcia Márcia, pastor Você, Christian, qual a experiência que você tem? Você é um cara experiente Você também é um cara que saiu lá de Uberaba Trabalhou Fez a sua Rodou bastante Você venceu E tá aqui Você acha Que o Paulinho Rola tem chance? Não responda agora No próximo bloco Nós saberemos se Paulinho Rola terá a chance de adentrar esse mundo fashion Que é muito cruel E carinhos no Christian Pior no próximo bloco Tá boa Eu quero dar um beijo na boca dela Tá louca Eu quero dar um beijo na Regina Carlos Porque ele é lindo demais E um beijo na boca Muito gostoso Meu amor Meu amor Você não estourou, Paulinho? Muito romântica, eu sou muito romântica. Ai, Cristian. Ai, Cristian, eu adoro te ver. É de pai de santo, você fica lindo. Não, não, peraí, peraí. Ele fica lindo de pai de santo. Tira a mão, colega, tá louca? Peraí, Paulinho. Você me lembra a comer pizza em São Paulo? Dizem que aqui tem uns restaurantes maravilhosos, né? Que fazem uma pizza, tipo italiana. A chama redonda, né? Bem tradicional. Como chama a pizzaria lá em Itaiaien? A boa, a boa. Tem pouca opção, né? Só tem uma pizzaria. Uma pizzaria lá? Como chama? Sei deném, mãe. Olha, é difícil, eu não frequento a noite Itaiaien, porque eu não tenho um amigo pra ir comer uma pizza comigo. Não tenho, fica chato em entrar no restaurante, e pedir uma pizza pra eu comer sozinho. Mas o povo não te pede autógrafo? Então você não tem amigo, colega? Ah, mas é tudo falsidade, né, Bem? Você que tá nesse meio artístico, você sabe, né? Ele sabe bem, é. Tudo falsidade, né, Bem? Ah, mas até aí o povo me chama pra jantar e paga a minha conta. Essa falsidade é legal. Que sabor de pizza você gosta? Ah, eu gosto de calabresa, adoro uma linguiça. Para, Paulinho! Não, sei o que era assim. Ô, Paulinho, deixa eu falar uma coisa. Já chega humorista aqui, eu tô falando sério com você. Se você começar a se perfazer, eu vou acabar esse programa agora. Eu não gosto... Não, não, eu preciso de um companheiro. Ninguém ligou. 013, né, porque é baixada. Ah, o seu telefone? É Itaiaien. Vai, dá o telefone. 91264544. Você tá na boa? 91264544. Eu te amo. Eu vou falar uma coisa. A colega aqui diz que me ama e diz que quer um companheiro. Olha só pra omiscuidade do ser humano. Aí daqui a pouco ela dá o telefone pro Brasil todo. Aí daqui a pouco... Sabe por que você não... Porque você me esnobou. Você falou, eu não quero de Itaiaien. Se fosse Marizinhas... Ah, Marizinhas é outra coisa. E outra... Você é muito esnobe. Ah, claro, agora eu estou num patamar que eu posso esnobir. Escolher, gata. Trabalhei muito. Teve uma época que era o que tinha. Agora eu dou as cartas, meu bem. Mas você não sabe o que você está perdendo. Eu sei o que eu estou perdendo. Por isso que eu estou dizendo não. Às vezes um pobre pode fazer coisas maravilhosas na cama. Eu sei, por isso que eu... Você não sabe, meu bem. Pobre faz coisas maravilhosas. E às vezes um rico não vai fazer o que eu vou fazer. É isso aí, Paulinho. É isso aí, Paulinho. O que é que um pobre faz na cama? Suja o lençol, ronca, baba no travesseiro. É um demônio. Porque eu tenho... Deixa eu falar, Paulinho. Eu te li aulas de boas maneiras. Eu sou uma bicha de avenida. Deixa eu falar sério. Deixa eu falar sério. Você quer vir morar com o Cristo? Eu quero. Falando sério. Porque eu amo São Paulo. Mas tem que trabalhar, Paulinho. Mas tem que amar aí. Mas eu nunca tive medo do trabalho. Se eu tivesse medo do trabalho, eu não ia vender calcinha de porta em porta. Não ia fazer faxina. Não ia vender sabonete. Eu já fiz de tudo que vocês podem imaginar. Te imagina, meu. Faxina é difícil. Eu já fiz também. Eu não tenho medo do trabalho. Eu preciso só de um empurrãozinho. Alguém que invista em mim. O Christian pula, né? Um trator. Não é um trator. Uma máquina de nivelador. Mas eu não quero ter nada com você. Você só vai... Ah, que pena. Mas de vez em quando. Gato, eu sou casado. Uma pessoa do meio artístico. Não pega bem. A hora que ele estiver... A hora que ele estiver viajando... Gabiru, você que é uma pessoa que está aí... Sensata. Um cara que é romântico. Uma pessoa sensata. Você que só está olhando, analisando. Eu quero saber o seguinte. O que você acha de toda essa... Eu acho que o Christian deveria dar uma chance para ele. Obrigado. Isso mesmo. Ele não vai se arrepender. Eu tenho fogo. Eu sou muito fogosa. Nossa, velho. Você se acha tão difícil. Ele não sabe o que ele está perdendo. Vai ser a noite mais maravilhosa da vida dele. Ô, monstro. No dia seguinte, ele não vai conseguir andar. Nossa, velho. Nossa. É verdade. Vai, monstro. Vai, monstro. Vai, monstro. Então, monstro. Você se acha tão difícil para não conseguir ninguém? Nossa, só a pergunta. Então. Como que ele se acha tão difícil? É vinho. Se ele é um cara que escolhe muito, é vinho. Não, não. É vinho? Não, eu não escolho, não. Eu acho que o meu problema é morar numa cidade pequena. Olha, deu um bizil. Se ligou, né? Mas, gente, eu conheço o Bibas que mora em Conceição das Alagoas, que tem 10 mil habitantes e namoram. É questão de possuir. Você tem que estar aberta para o amor, colega. É um olhar. É uma sutileza. O problema é que você fala muito... Às vezes tem até gente... Quero namorar Paulinho Rolão, mas você fala isso para todo mundo. Por que o Paulinho nunca arrumou ninguém? Porque ele se expõe muito e as pessoas têm medo. Ainda mais em cidade pequena, é tudo no mato. É descrevo. Você sabe, patrão, a gente que veio do interior, que é tudo no balacobaco. Eu não sei nada. Nós precisamos da roça. É tudo no truque. Você tem que ser assim, sabe? É tudo discreto. Misteriose. É penumbra. Sombras da roça. Olha a japonesa. Sabina 2008, ó. Acredito. Sabina 2008. Olha a japonesa. Chegou 1h20, ó. Não, senta aqui, meu bem. Não, não. Não. Nossa, que perfume, querida. Manda um perfume para mim, tá? Manda um símbolo. Pode ir de amor. Isso também diga. Montei um brechó, querida. Vai lá. Um brechó maravilhoso de Itaiaí, hein? Se a querida puder mandar umas roupas que a querida não usa mais, viu? Porque eu estou montando um brechó chique, viu, irmã? Viu, querida? Não é? Onde fica o brechó? De bacia. Onde fica o brechó? Na entrada de Itaiaí. Não, mas falando sério. Ficou muito bonitinho, porque a bicha tem bom gosto. E você nasceu onde? Eu fiz uma vitrine, sabe? Fiz um todo, assim, na frente. Todo mundo que passa na cidade, assim, que entra, né? Até turistas agora no carnaval, falaram, nossa, bicha, isso aqui nem parece um brechó, parece uma boutique. Boutique. Ficou lindo. E você tem beijado na boca, não tem? Não, não. Quanto tempo? Hoje eu falei que eu só saio daqui, né? Jesus, irmão. Cristian me deu um beijo nessa boca. A boutique é de meu sonho de 30. Hoje eu só saio daqui. Olhando a boutique dela. Depois que eu dei um beijo na boca do Cristian. Paulinho, 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 deixa eu falar sério. Deixa eu falar sério. Você é um cara que está enganando a gente. Não, eu sou muito sincero. Você está enganando a gente. Você é um ator. Você é um ator. Não. O assunto é sério. Eu preciso de um companheiro. Olhando nos meus olhos. Olha, olhando nos meus olhos. Mas eu tenho medo de olhar que eu vou me apaixonar. Sério. Você é lindo da alegria. Isso está mais dado. Paulinho, você... Não, eu sou promíscuo. Eu conheço o Evandro. É que eu não tenho ninguém. Não tenho compromisso com ninguém. Não apareceu ninguém. A hora que eu assumir um compromisso com uma pessoa, eu não vou trair. E você ia levar o Cristian a fazer o que em São Paulo? Eu estava escutando na... O que você vai querer que o Cristian faça com você? Deixa eu fazer. Não, o que você quer que ele faça? Ah, eu queria primeiro que ele me levasse para comer uma pizza. Pizza não. Não, gata, comigo não. É risoto. No restaurante italiano, né? Em São Paulo. O que mais? O que mais? O que mais? Tem um restaurante de Quérrimos, né? O que mais? Então, isso. Tenho muita vontade de conhecer esse bairro Bexiga. O que mais? É muito comentado em Taiaí, hein? O que mais? Muito o que, hein, Taiaí? Ai, depois da noite, né? Só Deus sabe o que pode acontecer, né? Só Deus. Depois dessa pizza, né? Não, eu estou... Olha... Paulinho, eu vou ser muito sincera. Sabrina, dá uma forcinha. Ele é tão seu amigo. Então, eu estou assistindo a rádio e eu percebi que o Cristiano está gostando de você, sim. Opa! O que você achou dele? Você não conhecia? Eu acho que, assim, a Sabrina é muito conhecida pela sua perspicácia, né? Ela sabe da sua... Que gostando dele, cai na real, colega. Mas eu vou quebrar esse coração. Deixa eu lhe falar. O que você está achando? Ele estava ansioso ontem à noite. Eu estou achando que é o seguinte, essa Bíblia não quer nada. Eu ia oferecer emprego, ela quer a espregação. Eu falei que eu aceito fazer um teste. Se você gostar de mim, tudo bem. Para trabalhar, colega. Você não tem chances comigo. Ah, mas lógico, depois do expediente, a gente pode fazer um programinha. Eu gosto de uma coisa. Emílio Santiago, eu gosto de seis e meia para cima. Você está muito dezesseis e trinta e quatro. Não é meu tipo. Ah, mas me dá uma chance. De emprego. Eu quero te empregar, te ajudar. Você resolve meus problemas. Você quer uma governante. Óbvio. Mas você vê onde ele vai me jogar. No quartinho de dispensa. Por enquanto, depois, você pode ligar um kitnet do Copan. Eu te ajudo, colega. No meu terceiro contrato, eu te ajudo. Eu vou ganhar mais. Você vai subindo comigo. Eu acho que o Paulinho está bem bonitão, viu? Está bronzeado. Obrigado, Sabrina. Eu não acho o Paulinho bonitão. Ele é mole. Ele é invejoso. Ele não é feio, não. Ele é bonitinho. Eu acho ele popinho. Ele é bonitinho. Ele tem um... Parece o Iraí Campos, é verdade, mano. É o Iraí Campos. É o DJ, né? O DJ Iraí Campos. Não é? Todo mundo fala que ele ficou bonito no vídeo. Quando eu fiz o soletrando, o Bahia inteiro falou. Mas você acabou de falar que eles são falsos. Você estava tão bonito no vídeo. Então, você fotografa bem. É uma mistura de Edson Celulari com Iraí Campos. Não, nem tanto, menos. Jesus amado. Claro, não. Portão, bopinho. O importante é que eu sou simpático. Eu acho que as pessoas simpáticas se tornam lindas. Olha, os ouvintes estão... Exatamente. Os ouvintes, Paulinho, estão odiando o programa. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Ninguém ligou de Itaiaien. Eu avisei tantas pessoas para ligarem para cá hoje. Eu ia estar no pânico. Douglas, sei lá o quê. Que palhaçada é essa? Que palhaçada é esse programa? Despeitado. Despeitado. Porque quem não queria estar aqui... Atenção, carioca. Você não está nada com os seus convidados. Espero que Ivete Sangalo venha amanhã para diminuir... Para que o programa não caia em convidados como Paulinho Rôno. Machista, preconceituoso. É. Ele quer... Iraíca. Ó, e ô mano, ontem o programa foi mil. Hoje, menos dez. Porque ontem quem veio? Uma mulher. Não, meu humorista. Meus humoristas de BH ótimos. Olha, ele quer... Tira esse Paulinho do programa. Eu não aguento mais. Para ele vir aqui, sentar no meu lugar. Ela é desaforada, Paulinho. Olha, todo mundo reclamando. Quem não queria estar aqui no meu lugar hoje? Você imagina? Eu acho que ele é fake. Acho que ele não é biba não. Mas acho que ele pega a mulher. Eu preciso de um companheiro? É, fala. Eu quero gravar de novo com a senhora. A senhora não me chama mais. Então vai lá, vai lá. Você é Robert, Paulinho? Eu preciso que você precisa. Não, peraí. Eu preciso que você é assim, ó. O que você precisa, Paulinho? Eu preciso de um companheiro. Jovem Pan, a única rádio no Brasil que dá um apartamento pra você. Cadê Tereza? Lá, 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 lá. Estamos de volta hoje aqui. Paulinho Rola aqui na programação da Jovem Pan. O que foi, Sabrina? Eu preciso de um companheiro. Preciso mesmo. Dez anos. Alô. Ai, cada vez eu falo. Alô. Emílio. Alô. E aí, Emílio. Ó, doideira, é, mano. Fala. Firmeza aí? Ó, Pinete, beleza, velho? Alô, dofo Pinheiro. Tranquilidade? Boa. Tem os caras da Independente que estão mandando e-mail aqui, ameaçando. Boa. Pra você também? É, ameaça. Cai dentro, mano. Estão ameaçando. Para, meu. Cai dentro. Aqui não tem historinha. É, e estão me ameaçando. Por que você? Não, mas você não pega nada. Relaxa que a gente faz a retaguarda, mano. Deixa com nós que a gente faz o escudo pra você. É, forma grato, mano. Estão falando que você é muito folgado. Ah, não é questão de folgado, mano. Aqui a gente fala realidade, parceiro. É. Aqui é realidade, não tem historinha. Aqui esses, mano, estão querendo botar pilha. Aqui é comunismo. Aqui é total, mano. Regime totalitário, mano. Aqui é Fidel. Fidel, eu tô triste, viu, mano? Por quê? Ah, o maluco general teve que vazar. Tava só o caramelo, né, mano? Tava, tava só o pozinho. Só o caramelo. Tava, mano, já estragado. Mas, ô, não pode deixar agora os gringos tomarem conta lá, né, mano? Já tomaram, colega. Os malucos lá eram muito loucos, mano. Esse Fidel, Guevara, esses malucos são tudo doidão, mano. São tudo doidão, ó. Os malucos dominaram o país na porrada, varreram os gringos pilantra que estavam alastrando lá, acabaram com a festa, tá ligado? Ficaram truta dos russos, dos polonês, sei lá que parada é aquela. Pegaram os míssil emprestado, apontaram pros caras e falaram, vem, vem que eu quero ver. Gente, que ruim. Ele é politizado, mano. É, mano, aqui, tá tirando, né, mano? Você toma Coca-Cola, colega? Deixa eu falar, deixa eu falar sério. Eu quero saber o seguinte, como é que foi ontem a rodada do, do... Ah, ontem foi aqui sem querer, mano, tá tirando ontem. Bateu, bateu no cara. Quando esse Herreira chegou aí, falaram que ia ser o quase gol. O maluco, agora, pra mim, já mudou pra quase golaço. Ele só faz na gaveta e de letra. Muito bem, muito bem. Só na gaveta e me lembrou Sócrates ontem. Nossa senhora. É, e o porco empatou lá com o gol do Chumbinho, mano. Perdeu, perdeu o pneu, gente. É, Chumbinho arriscando lá do meio campo, mano. Nem o Pelé fez o gol que o Chumbinho fez nos porcos. Não foi sem querer, pelo menos, né, Vila? É, aquele seu timinho lá, eu, gordão. Mas não foi sem querer, pelo menos, né, não bateu no cara e entrou, né? Puta tiraço lá, vocês empataram com o time que tem chumbinho, mano. Muito bem. Ô, Emílio. Sim. O bagulho tá cor-de-rosa aí hoje demais, hein, mano? Tá. Tá cor-de-rosa demais isso aí. Que que essa biba aí tá denegrindo lá, a califa brasileira lá? É. Ah, mano, que parada é essa? Isso aí é o pão, tá parecendo um domingo legal isso aí, mano. E você tá escutando interessado, né, colega? Não é que não, que você tá afinando aí. Nossa, velho. Fala uma parra aí que gosta de dar uma tostadinha e aí, ó, o maluco tá aí, mano. Querido, eu posso escolher, meu bem. Já que você não é homem, pelo menos mostra que você gosta de um e dá um selinho nesse maluco aí. Eu não sou chupla, eu tenho opção, eu posso optar. Quem tem opção, mano? Você fala aí, agora tá aí, ó. Ah, gente, eu não quero, eu já tenho meu companheiro. Devora. Eu já tenho meu companheiro. Devora esse tostex aí, não. Ah, não, gente. Mas vai aparecer um pra mim, não é? É, aparece até fantasma, aparece gente também. Colega, vai nessa. Muito bem. Deixa eu falar um negócio sério agora. Fininho. Hum, agora... Fota a mim, vai, vai. Eu tô mais um. Tô aqui, tô aqui. Fininho. Tô mais um. Empresária. Eu amo o Fininho. Agora vai. Fala pra mim uma coisa. Pro Paulinho Rola. Oi. Que tem o brechó. Isso. Conta pra ele do Svarovski. 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 Vamos vender a loja do Paulinho. Conta da linha Svarovski pro Paulinho. Não, deixa ele contar. É uma coleção maravilhosa, uma coleção praticamente exclusiva para clientes muito especial, né? Porque é uma peça praticamente uma joia, né, Emílio? Uma calça. É uma calça. Calça de cristais, quanto custa? Svarovski. Ela vai chegar ao consumidor final a... em torno de 3.500 a 5.000 reais, dependendo do modelo dela. Dependendo do tanto de Svarovski que tiver a calça. Você viu? Vale lembrar, Emílio, que é uma calça que ela tem esse conteúdo todo com corte especial, um tecido especial. Não, tem que ser um negócio... É muito especial. Realmente é muito especial. Mas tem masculina, Fininho? Tem masculina? Não, não. É uma linha feminina. Linha feminina. Você acha que é homem? É. É. Porque assim... É, porque o... Esse cristais... Esse cristal... Ele é um cristal... Esse cristais! Não, então... Esse cristal... É um cristal especial. Claro, claro. Ele é ainda aquele que todo mundo conhece. É uma linha nobre que a Svarovski criou para que a gente pudesse fazer essas peças especiais. Muito bem. É muito legal. Você me prometeu... Eu vou trazer aqui no seu programa. Você vai trazer aqui no seu programa. Eu quero um short. Não, não. Você não quer nada. Ou uma saia. Para usar no plano e progê. Mas depois você pedir coisa. Não, você não vai querer nada. Nem pedindo. Nem que me diga, não é? Você vai trazer para a gente mostrar. Exatamente. Só para mostrar como se fosse um... Não. É, um troféu. Um troféu. Uma taça. Inclusive, hoje, a fábrica está me mandando, está despachando hoje aqui, porque na segunda-feira nós vamos estar no desfile da Hebe. Não, você vai na Hebe. E eu vou estar com essas calças. Só que eu vou trazer aqui para você. Não, então você vai primeiro na Hebe e você fica na Hebe. Isso. Isso. Vamos lá. Eu vou trazer aqui para você ver. Você também vai te falar, senhor. Tudo quanto é canto, né, meu? Quando você vinha de Kombi aqui. É, você só vinha aqui, é. Quando você vinha de Kombi. Você vinha de Kombi aqui. Daqui a pouco está vindo o Raul Gil. Aquela Kombi, aquela chapa vermelha de Campo Mourão. Isso, arraspada. Cianorte, é. Cianorte. Agora tem uma meca. Bicolor. Bicolor. A branca e a azulzinha. Isso. É. Três jeans por cem reais. Aí ele vinha aqui. Agora? Daqui a pouco é Raul Gil. Então vamos lá. Vamos falar. Isso. O que você vai falar? Eu faço questão de trazer em primeira mão aqui para vocês. Depois que você levar na Hebe. Não, eu vou separar uma peça especial para trazer aqui para mostrar o que é essa coleção Esvarovs. Que vai ser de enlouquecer as mulheres do Brasil inteiro. Boa, Fininho. Boa. Isso aí, Fininho. Final de semana? Final de semana eu vou estar aqui em São Paulo me preparando para a semana que vem. Vamos jantar, Fininho? Vamos jantar? Opa, aí vai você, ele e o Paulinho. Vamos três. Leva o Paulinho. Tem que levar o Paulinho. Deixa eu mandar para o Paulinho. Que massinho. Ele já me descartou, né, Sabrina? Deixa a Sabrina fazer a pergunta. Paulinho, deixa eu te falar uma coisa. Ele já me descartou. Você usa a internet? Acho que não. Às vezes eu vou. Tem hora curtindo. Você vai ao Paulinho? Eu vou dar uma dica. Que foi quando eu vi ele de sunguinha, com a bundinha para cima, até eu tirei uma cópia. Você vai onde? Na Lan House. Onde? Na Lan Rose. Na Lan Rose. Lan Rose. Vai na Lan Rose, Lan Rose. Ai, você já viu ele, Sabrina. É o Paulinho, Paulinho. O Christian, de sunguinha, você já viu ele. Eu vou criar para você um MSN, essas coisas, entendeu? Para você poder namorar na internet. Você sabe nem ligar o computador, mano. Sem ter o Orkut. Bom, eu tenho que encerrar o programa. Não, vou querer encerrar. Isso aí gosta de um bênis drive. Que isso? Já pagou o último, já. Já pagou. Pode ir. Foi mal aí, mano. Pode ir. Foi mal aí, mano. Ah, sim. Pode ir, pode ir. Ah, sim. E o beijo? Não vai rolar uma parada? Que beijo, gente? Não vai rolar. Só o Celinho. O Celinho da Beijão, Celinho. Aqui é uma emissora familiar, eu não beijo em público. Ah, mas o Celinho não tem problema nenhum. Já beijou o Senna aí, mano? Vai afinar agora aí para o mano do Brechó aí? Ah, o Senna mora nos jardins, né, gente? Olha como ele é preconceituoso. Oh, pera, deixa eu falar sério. Deixa eu falar sério, Paulinho. Pois não, senhor Emílio. Evidentemente, se vocês quiserem se beijar, quem sou eu para falar? Beija ou não beija? É isso aí. É isso aí. Você lembra aquele beijo que eu dei no pânico? Não tem beijo. Deu ibope. Eu só quero o seguinte, o Carioca está louco para te dar um seio. É verdade. É verdade. Mostra a foto, mostra a foto, Paulinho. Carioca agora é comprometido. Cadê a foto? É lógico. Eu tenho minha pepela também. Paulinho, cadê a foto que você jantou a cabeceira? A foto. Ah, está aqui, ó. Bom, eu vou fazer o seguinte. Olha essa bolsinha. Olha, Cristian, eu quero que você me dê tudo novo, então. Você me critica tanto. Boa. Você me dê uma bolsa nova. Eu quero que você me dê roupas novas. Já que você está tão preocupado. Gata, primeira coisa, você não tem mais idade para usar baby look. Para. Menos baby look. Dois. E você tem? E você tem? A menina baby look. Não, é o quê? Mas eu tenho algo a mostrar. O que é isso? Isso é uma blusa mais agarradinha, feita sob medida para o meu corpo. O Paulinho, pelo menos, é magro, viu, Cristian? E você também, né? Vamos lá. Nossa, velho. Porque eu penso assim. Se a pessoa está tão preocupada com o meu visual, então me dá roupas novas que eu aceito. Eu não sou uma bicha orgulhosa. Ajuda o maluco aí que ele é da plebe, mano. Ele é do quê? Da plebe rude, né, colega? É da plebe. Ajuda o maluco aí que até pouco tempo você estava aí no farol aí. Que farol? Ele esqueceu o tempo que ele foi pobre. Eu já morava sozinho. Ele esqueceu o tempo que ele foi pobre. É tão fácil escrever assim. O cara está desdenhando a plebe aí. Ajuda o maluco, mano. Ah, dou o dinheiro. Quem desdenha quer comprar. Ele está apaixonado por mim. Colega, você não se iluda. A vida não vá por clichês que você vai dançar. Então, assim, eu vou te dar uma camisa mais clássica. Calças de corte reto italiano, tá bom? Está metido. E aí você, um sapato. Eu acho que vai fazer uma linha assim, mais assim, um arquiteto bem sucedido. Eu vou mudar o seu look. Deixa eu falar. Tá? Aceita, não sou orgulhoso. Bate, cachorra. Vamos lá. Amiga, vamos lá. Bate, cachorra. Vai rolar daqui a pouco, hein? Paulinho, qual é a roupa mais chique que você conhece? Zump. A marca mais chique. Zump. Zump. É zump, Sabrina. Zump é chique. Deve vender um pano paraguaio. E eu nunca tive uma calça. E eu nunca pude comprar uma calça zump. Eu vou te dar uma calça da zump. Obrigado, Sabrina. Que Deus te dê em dor. Também. Não, vou dar de cristal. Vai vender nas barocas. Vai vender na boutique. Na boutique. Na boutique. Vai vender na boutique. Vai vender pra mim, né, Sabrina? Não, vai vender na boutique. Vai vender na feira hippie. Vai vender uma régua de borraca. Paulinho, Paulinho, Paulinho. Dá o seu telefone. 013, porque é baixada, né? Tem baixada? Baixada Santista. Mas como chama a cidade? É 013, né? 91264544. Itaiaiê. Qual a gente é a cidade? Itaiaiê. Vocês têm uma audiência lá, viu? Vocês têm que fazer uma visita em Itaiaiê. E quantos habitantes têm em Itaiaiê, Paulo? Olha, o mendigo foi pra lá. Você soube na semana de Natal? Ih, o mendigo. É, na Pratino. E ele não me convidou. Fiquei muito triste, viu? Tá vendo? Mas lotou, viu? No dia seguinte, o comentário, faixas na cidade. Olha, eles adoram. Foi fazer show lá. Exatamente, vocês. Vocês têm uma grande audiência em Itaiaiê. É. Vocês tinham que ir lá um dia fazer uma visita. Nós vamos. Espera, gente. Vai conhecer as praias de Itaiaiê. Eu sonhei pra Itaiaiêê. Lá também tem Pink Panther, igual no Guarujá, o parquinho Pink Panther. Não, não tem. Eu saiba não. Quantos habitantes têm? Ah, olha, na temporada atinge, né? A numeração duplica, mas agora sim, exato, o número exato, eu não sei. Por aí, por aí. Tá bom. Eu não sei. Tem shopping? Olha, tem umas galerias, né? Agora tem shopping, shopping. Escada rolante nem tem, né? É. Não tem escada rolante. Não tem. Será que um empresário aqui de São Paulo não se interessaria em montar um shopping? Paulinho, então fala como é que você quer... Como é que você quer a pessoa pra você? Olha, eu quero uma pessoa simpática, humilde como eu. Não gosto de pessoas arrogantes. Tipo Cris. Sou fora. Não dá, não dá. Eu senti que não dá. Olha... Ele vai te humilhar, ele vai já te colocar no quarto. Tu vai te conhecer. Eu queria se aproximar mais dele, entendeu? Né? A gente comer uma pizza à noite. Odeio pizza. Né? E quem sabe? E no McDonald's. Não vou mais. O que mais? Eu não sou exigente. O que mais? Eu ganhei o teatro. O que mais? É, eu acho que tudo vai da gente se conhecer. Você tá muito aberto, você tem que ter exigência. Eu quero alto, eu quero isso, eu quero aquilo. Você tem que ter foco. Essa coisa, adeus, dará, não dá em nada. Estabeleça o que você quer, tenha objetivo. Essa coisa, o que vier tá lucro, não vem em nada, colega. Não, eu não disse isso, o que vier tá lucro. Eu disse que eu quero conhecer a pessoa. Celinho. Não, não tem Celinho. 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 O bagulho aí tem que ter a realidade. É, o cara tá afinando aqui, é o Felipe. Eu tô ligando, é o Felipe. O cara tá afinando, é o Felipe. Igual o carioca, mano. O que que é? Igual você o que, ô, corintiano lixão. Você dá um monte de afinão aí, beija o maluco aí. É, beija aí, rapaz. Vocês são mó afinão aí. Não tô falando com você não aí, ô. Pera aí. Cala a boca aí, ô, maloqueiro. Eu acho que as pessoas tem que acertar. O Gabiru quer dar um celinho. Não. Nossa. Você é catador de lado, né? O Gabiru dá. Ô, Gabiru. Eu firo beijar o Gabiru. Deixa eu falar. Deixa eu falar sério. Também com essa cara? Eu acho que nesse momento você tem que encontrar o cara certo pra você, Paulinho. É isso aí, já está na hora. Eu tenho 40 anos, não sou mais nenhum adolescente. Eu acho que o Christian quer brincar com seus sentimentos. Eu quero zombar. Apenas uma aventura. Exatamente. Isso eu quero. Ele quer só brincar. Quer ferver. E nem o emprego. O emprego ainda tá de pé. Mas você quer o emprego ou quer o companheiro? O que você quer? O que você quer? Os dois. Dá uma zona, né? Eu quero os dois. Ou você quer namorar ou você quer o emprego. Mas já que ele só vai me dar o emprego, eu aceito o que eu vou fazer. E o brechó? E o brechó? Quem sabe, com o tempo, eu vou conquistando ele. Não, não se luda. Aí um dia acontece. Não, 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 não. Eu já passei da fase de cobaia, colega. Nada, eu não experimento mais, eu vou no que é certo. Bom, então chega. Muito obrigado, Paulinho. Obrigado a vocês. Paulinho Rola. Falou, falou e nada decidiu. Você sempre chega aqui. Pela participação. E nada você decidiu. Eu fico muito contente quando eu estou aqui com vocês. O Cristian ficou triste, Alain. Não, não, eu tenho uma dica pra ele. Fala. Tem um lugar, não é zoeira não, tem um lugar que é bacana, que você vai gostar, que chama Bailão. É no antigo HS, ali na Marquês de Turma. Mas eu não conheço, você tem que me levar lá, meu bem. Venha pra São Paulo um dia, aí eu te levo lá. O que acontece? Eu acho que você precisa de uma pessoa mais assim de 40, 38. Hoje é uma pessoa experiente. Chamou de velho. Chamou de velho. Não é não, gente. Ele tá com quanto? Ele também já tá velho. Ele já tá velho. Ele já tá velho. Ele já tá velho. Ele pega o meninão, é. Na nossa idade, que eu tenho 33, também precisamos de homens que nos deem valor. Homens maduros, que já passaram pela fase da farra. Garotões vão esmagar nossos corações e rasparem nossas contas bancárias. Tipo, tem que se defender, amiga. Então, vamos no bailão, que é divertido ter homens mais experientes, pagam drinks e são pessoas aposentadas do Banespa. É ótimo. Eu vou te levar lá. Você topa aqui? Você quer um aposentado do Banespa? Olha, se eu me simpatizar... Você quer alguém pra acertar a sua vida, Paulinho? Não, não. Senão eu não montava meu brechó. Não, não vem com essa história. Ah, é verdade. Eu já senti. Ele me prostituí. Ele me enrola, enrola. É, ele que é interesse. Não, não sou nada disso, não. E eu tenho informação que a Sabrina foi vista com outro homem. Maravilhoso! Tá no jornal, assim, ó. Opa! Os ouvintes me mandam aqui. Outro, quem é outro? Tá fraca não, hein, japonês? Diz que ontem você tava com um publicitário. Porra. Quê? Porra, bicho. Porra, tudo na hora, hein? Porra, Sabrina. Você também é um paraquê. Ela quer mais propaganda, Emília. Ela quer fazer anúncio, pô. A Sabrina quer fazer campanha. Não, deixa eu falar. Ô, Japa. Gente. Você foi vista... Tudo bem que você tá solteira. Mas é a mesma pessoa que você falou dessa semana. Ah, o Sun tá comigo. Ah, o Sun tá comigo. É a mesma. É o Zé Pelin. Não é. Ele não é... O bolha em bola. Ele não é gordo. Ele é lindo. Ele é magro. A mistura de busunda comigo. Não é o... Não. Você foi vista com o busunda... Aham. Na praia. No carnaval. Aí com o piloto... É, lógico, tá aqui, pô. Gente, eu não sei se invento. E agora com o outro. Caraca, japonês, hein? O pô, tá rodando, hein? Isso tá parecendo o escorte do meu pai. Já rodou o rodômetro três vezes. É mentira tudo isso. É, parecendo o escorte do bumbão. Tenta e oito, rodou o rodômetro quatro vezes já. Saiu numa vez que eu já tava com o amigo meu dançando. Já não sabe. Não sabe. Quanto lado do teu carro? Não sei. Já passou pro zero de novo. Já rodou. Não tem gordinho. Não teve gordinho. Nossa, velho. Escorte. Escorte do Rubão. Escorte do Rubão. Tem vida mentira. Escorte do Rubão. Pega um pouquinho. Vai para a gente. Escorte do Rubão agora. Escorte do Rubão. A Sabrina tá certa, gente. Era uma mulher que ela não pode casar com qualquer um. Era uma mulher rica, famosa. Você tem que escolher. Você tem que realmente experimentar vários. Você tem que fazer um teste de amiga. Vai na dica do Baitola. Vai. Vai na dica do Baitola. Você tava com o Bulsunda ontem? É o Bulsunda. Não, o Bof era bonito. O Bulsunda. É ele que falou. É o Bof. Parece o Carlinhos. É ele que falou. Não. Não parece o Carlinhos, não. O cara é uma mistura de Bulsunda com o Bof. Não é. O meu amigo que eu tava ontem. É bonito ou não é? É uma delícia. É lindo. Peraí, peraí. 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 Pega o site. Onde saiu isso? Manda. Puxico. Pega a foto. Põe a foto no blog. Põe agora. Isso, isso, isso. Põe a foto agora no blog. E você vai me dizer se parece ou não parece o Bulsunda. Sim? Gente, não é outra pessoa. Não disseram isso. Eu não sei que todos estão vendo. Eu não sei o que estão falando. Pô, o Escorte do Rubão vem. Ele tem olho claro. Cara de rico. É bonito ele. Porque ela quer dar a volta ao mundo daqui a pouco. É, o Escorte do Rubão tá brincadeira. Olha, eu... E se eu saio conversando com bola, vamos falar que eu tô com bola. Jamais. Nós podemos ir onde a gente quiser, não vamos falar nada. É, é isso aí, bola. Certeza, Sabrina. É isso aí. Não vem da desculpinha, não. Da amiga. É, tem um... Saiu ano passado, a semana passada, saiu que eu tava com um cara e era meu amigo gay. É capaz de viajar entrando no motel. Sai bola, leva a Sabrina até o motel pra encontrar alguém. É, bola, leva a Sabrina pra conhecer frigobar. É, eu tô dando carona. Não, a Sabrina tava com o Buçunda no carnaval. No carnaval. Certo. E agora? Aí depois você tava com o piloto. Eu nem tava com o piloto nenhum. Tava com o piloto. Não tava com o piloto nenhum. Beijo, nem Cristian usaria. Bonito, hein? E a hora que eu ficar beijo precisa de coisa, viu? Bonito. Vamos embora? Amanhã? Let's go, let's go. Amanhã, por Alba. Vai confirmar, mas pode ser que eu... Juan Alba, esse grande ator. Ah, ele é lindo. Ele é o máximo. Acabou de fazer os sete pecados. Ele é o máximo. Cruzamos com ele ontem. Olha a excitação. Olha a excitação do score do Rubão, dá uma ligada. Ai, gente. Muito bem. Ele tava lá ontem. Ele tava lá ontem. Viu? Vamos embora? Let's go. Vamos embora, gente. É amanhã, é amanhã. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair do acarar. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo.